Tem gente do Brasil todo aqui com a gente no Santuário Nacional, mas também minha querida amiga Camila Moraes, irmão Alain, estão no Rio Grande do Sul e tem gente do Rio Grande do Sul, viu? Eu tô sabendo que vocês estão em Santa Maria! Bom dia, meus amigos! Bom dia, Lelezinha, bom dia, rei, nosso querido amigo, irmã custódia, que bom vê-la aí no sábado no Santuário, a Ju, que alegria a gente chegar nessa manhã de sábado na casa de tantos devotos da mãe aparecida e da mãe medianeira, né, irmão Alain? Bom dia! Isso mesmo, bom dia pra você, Camila, bom dia pra essa turma maravilhosa do sábado no Santuário, com a Letícia, com o padre Reinaldo, com a irmã custódia, com a Juliana, com os Romeiros de Nossa Senhora Aparecida, peregrinos e peregrinas que visitam o Santuário Nacional e nós aqui direto do coração do Rio Grande, em Santa Maria, celebrando a 81ª Romaria da Mãe Medianeira de Todas as Graças. Desde ontem, de sexta até amanhã, é o grande final de semana desta Romaria Estadual da Rainha do Povo Gaúcho e nós estamos aqui, tem muita espiritualidade, tem muita devoção, tem reza, tem alegria, tem dança e tem cultura, Camila! Vamos ver um pouquinho da dança germânica aqui, porque eles estão fazendo uma apresentação mostrando os 200 anos da imigração germânica ao Brasil, então essa é uma dança bem característica, bem típica. Estão recordando a chegada dos primeiros alemães ao Brasil, lá em 1800 e depois disso voltaram para cá, vieram para a região aqui do Rio Grande do Sul, São Leopoldo, Porto Alegre e também aqui no coração do Rio Grande do Sul e Santa Maria. Olha que dança linda, irmão Alain! Muito bonito, a gente percebe assim uma valorização da cultura, daqueles que aqui chegaram, povos germânicos, nós lembramos também da cultura italiana. Ano que vem 150 anos da imigração italiana e claro, essa região ela foi colonizada por alemães, por italianos e é lindo a gente ver a dança, a gastronomia, a cultura, quem sabe a gente até aprende um pouco, né irmão? Aqui ó, celebrando a mãe medianeira, que tem uma programação linda para que a gente possa rezar, celebrando a mãe medianeira de todas as graças, mas celebrando também todos os povos que moram nessa região, que ajudaram a propagar a devoção da mãe medianeira. Esse ano, 81 anos de festa de Romaria. E o tema da festa esse ano lembra um pouco todas as tragédias climáticas do Rio Grande do Sul, mas também a esperança que não decepciona e a coroação pontifícia da mãe medianeira como a rainha do povo gaúcho, que foi realizada em maio desse ano. Por isso mesmo o tema, salve rainha esperança nossa. E nós aplaudimos, nós valorizamos, nós participamos, a gente quer cumprimentar todo o povo gaúcho, tão devoto de Nossa Senhora, da mãe medianeira, declarada a rainha do povo gaúcho. Nesses dias aqui, Dom Leomar Antônio Brustolin, que é o arcebispo de Santa Maria, fazia uma catequese tão bonita porque eles se prepararam com uma grande trezena móvel. O que quer dizer isso? São 13 regiões, 13 paróquias aqui na cidade de Santa Maria, com aproximadamente 300 mil habitantes, e essa trezena vai acontecendo cada noite numa paróquia. Ou seja, é a mãe medianeira que é peregrina, que vai ao encontro dos filhos, dos devotos, para depois, desde ontem, começarmos todo esse trabalho aqui da Grande Romaria. E Dom Leomar dizia, nós sabemos que o único mediador entre Deus e a humanidade é Jesus Cristo. Mas depois, neste mundo, depois de Jesus, ninguém foi maior que Nossa Senhora. Por isso, ela é a medianeira, ela é a intercessora, junto de Jesus. A gente não diz, peça a mãe que o filho atende, tudo por Jesus, nada sem Maria. A turma diz assim ainda, onde Maria passa, tudo desembarassa, porque ela é a bendita intercessora. Ela sempre continua repetindo aquele apelo maternal lá do Evangelho, bonito das bodas de Caná, o Evangelho de São João. Então, fazei tudo o que ele, o que meu filho lhes disser. É bom a gente falar da devoção mariana, viu gente? Por isso que os santuários dedicados à Nossa Senhora, pelo Brasil lá fora, são um pedacinho do céu na terra. E o Papa Francisco tem dito, observemos, vamos olhar o estilo mariano na ação evangelizadora da igreja. Por isso, ela que foi este ano coroada como rainha do povo gaúcho, agora é celebrada aqui nesta casa da mãe medianeira, sempre muito bela e hospitaleira. Os fiéis, devotos, os romeiros, todos nós aqui somos acolhidos de braços abertos pela medianeira e pelo povo bom de Santa Maria, coração do Rio Grande. Que festa bonita, Camila! Isso mesmo, vamos celebrar. Hoje, ao longo do programa, então, a gente volta trazendo todas as informações da festa, já com convite, viu? Amanhã, seis horas da tarde, a celebração eucarística aqui de encerramento da festa é transmitida pela TV Aparecida. Dez minutinhos antes, você liga lá que a gente vai estar ao redor do altar, rezando por toda a família dos devotos também. Família dos devotos aqui da região, encontramos várias pessoas aqui da região. A gente já vai encerrar, mas eu só quero esperar um pouquinho só para a gente mostrar aqui a última dança para a gente ver e recordar essa cultura germânica tão presente aqui na região, né? E falando dessa cultura, Camila, nós queremos lembrar da nossa história. Ô, padre Reinaldo, parabéns para a nossa congregação, parabéns para os missionários redentoristas. Hoje, no mundo todo, nós celebramos 292 anos anunciando a copiosa redenção. Somos missionários da esperança. Rezem por nós, os missionários redentoristas presentes em 85 países, nos cinco continentes, no Brasil, todo evangelizando, celebrando um ano da nossa província, Nossa Senhora Aparecida. E nada melhor celebrar essa história com resposta ao chamado do Redentor. Como lembrou o nosso reitor do santuário, um grande abraço, uma bênção da Virgem Maria Medianeira Aparecida, sempre a mãe de Jesus, a mãe do Redentor, ao diácono Giovanni Queller Penha, lá na Colômbia, nesse momento, sendo ordenado sacerdote, missionário redentorista. A gente vai encerrar essa primeira participação mostrando também a cultura germânica, recordando também os primeiros alemães que chegaram lá em Aparecida, que levaram o anúncio da copiosa redenção. A gente volta com vocês em Aparecida. Faça festa, querido devoto, dance na alegria. É a 81ª Romaria Estadual da Mãe Medianeira. E falando em missionários, falando em missionários, vamos voltar lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O irmão Alain Camila Moraes, o irmão Alain agora vai falar conosco. Alá, irmão! Bom dia para você, irmão! Missionário da Esperança. Ei, queridos! Mais uma vez estamos aqui juntos em missão. Aliás, Santo Afonso fundou a nossa congregação há 292 anos para isso, para que a missão, para que a gente pudesse anunciar a copiosa redenção. E assim, de lá e de cá, a gente vai se encontrando e vamos celebrando a alegria da fé e o povo de Deus vai nos evangelizando também. Além disso, nós somos evangelizados por tantos testemunhos de fé e da alegria da devoção. Ô, Letícia, mas naquela hora que nós devolvemos o link aqui do coração do Rio Grande aí para vocês, você estava dizendo da irmã Custódia, do padre Reinaldinho, ensaiando aí. Nós vamos levar um terninho daquele para o rei, viu? E uma roupa daquela, um vestido para a irmã. A irmã já tem os vestidos próprios dela. E para você também, para a gente fazer essa festa. A alegria dessa cultura que está sendo manifestada por aqui também, viu? Ô, gente, mas agora vamos falar da programação. Vamos falar como é que começa essa história, se já estamos na edição de número 81. Como é que começou a primeira Romaria Estadual em louvor à Mãe Medianeira de Todas as Graças? Quem vai contar para nós aqui no sábado no Santuário? Aqui em frente ao Santuário Basílica da Mãe Medianeira de Todas as Graças. Quem vai contar um pouco para nós essa história é o nosso querido padre Cristiano Quatrim. Mais um ano aqui nos acolhendo. Ele é o reitor do Santuário Basílica. É vigário-geral da Arquidiocese de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. O Dom Leomar tem dito assim nas celebrações aqui, o nosso querido arcebispo de Santa Maria. O padre Cristiano está perdendo os cabelos com essa festa. Mas que está brilhante, não é isso, padre? Bom dia, meu querido. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham no sábado no Santuário, mais uma vez pela TV Aparecida. Que bom poder levar as informações aqui do nosso Santuário, da Rainha do Povo Gaúcho, a Mãe Medianeira. Essa história que já começou lá em 1930, quando inicia a devoção à Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças, trazida por um frei, frater Inácio Vale, né? Ele trouxe a devoção e aqui iniciou no seminário esta devoção à Mãe Medianeira. E claro, lá em 1930, quando estava para estourar uma revolução, 23 mulheres pegaram a imagem e caminharam com ela pelas ruas da cidade pedindo a paz. E no outro dia cessou o conflito e ficou conhecido como a Medianeira salvou Santa Maria. E de lá para cá, todo ano, começou a acontecer romarias. Primeiro, a nível de cidade, aqui de Santa Maria, e logo passando a nível de diocese e depois, então, romaria estadual, que já estamos no número 81 desta romaria, que é estadual, uma romaria que atinge o todo o Estado e, de modo especial, agora, Maria Medianeira como rainha do povo gaúcho. E através, por meio da nossa TV Aparecida, essa romaria fica nacional, não é mesmo, Padre Cristiano? Porque os devotos são convidados a visitar esse belíssimo santuário basílico aqui da Mãe Medianeira e são convidados a celebrar o grande dia da festa amanhã, a partir das 10 para as 6 da tarde, ao vivo, a Santa Missa presidida pelo arcebispo aqui de Santa Maria. Você vai rezar conosco. Agora, Padre Cristiano, esse ano a romaria também tem esse clima de uma romaria da esperança. Por tudo aquilo que o povo gaúcho viveu, especialmente no mês de maio, e também uma romaria com sabor especial pela proclamação da Mãe Medianeira como rainha do povo gaúcho, não é isso? Com certeza, esse ano nós, quando pensamos o tema da romaria, na verdade, a gente tinha pensado lá em abril, mas depois veio as enchentes e nós repensamos, né? Mudamos um pouquinho o foco e achamos por bem de tratar o tema da esperança, né? Salve a rainha esperança nossa, é o tema que está nos movimentando nesse ano, para que o povo gaúcho, mas também o povo do Brasil e de fora, possa vir e aqui encontrar em Maria esta esperança nossa, ela que sempre nos aponta para Jesus. Você dizia, agora ela é a rainha do povo gaúcho. O Papa Francisco, no mês de maio, decretou ela como rainha do povo gaúcho, dentro de tudo aquilo que nós estávamos vivendo, aquele momento difícil, de muita angústia, mas que a esperança seja devolvida ao nosso povo, recomeçar, reconstruir. E a romaria desse ano quer fazer com que o devoto, o romero, o peregrino, possa encontrar em Maria esta força para continuar caminhando. Ressignificando o sentido da vida, sempre a luz da fé, a luz da devoção à mãe medianeira de todas as graças. Padre Cristiano, como é que estão os preparativos, a programação desta romaria que já começou ontem, não é? Com certeza, os preparativos estão, continuam acontecendo, por mais que já estamos em romaria. Ontem já tivemos um momento muito especial e hoje já está, já tivemos várias atividades, né? Estamos com as tendas da Kermesse, praça de alimentação aberta, apresentações culturais, tenda de objetos religiosos, a tenda dos doces da medianeira, que é famoso aqui em Santa Maria, né? Você que ainda não veio, venha conhecer o nosso santuário, o nosso parque, que está belíssimo, com muitos espaços de acolhimento e de espiritualidade. Às 15 horas temos a Missa da Saúde, onde nosso arcebispo reza com toda a comunidade, pela saúde, pedindo esta graça especial. Às 18 horas, mais uma vez, a Missa, esse ano com a presença do Reitor do Santuário do Divino Pai Eterno, o Pai Marco Aurélio, às 6 da tarde, trazendo a imagem do Pai Eterno. E às 19 horas, teremos uma experiência com a juventude, o fé e café com os jovens, com o tema da esperança, para que o jovem não desanime, não se canse, mas continue acreditando, sonhando e continue caminhando nos passos de Jesus. À noite, temos uma apresentação cultural, bem do nosso chão, os Fagundes, apresentando a nossa questão da cultura gaúcha, uma apresentação no Altar Monumento, às 20h30. E às 11 da noite, ainda temos a Missa da Juventude, e à meia-noite, a oferta de flores à Nossa Senhora. Nós vamos oferecer flores de gratidão, porque passamos toda a catástrofe climática e estamos vivos. Então, vamos agradecer à Mãe Medianeira por ter cuidado de nós e ela ser a nossa rainha. E assim, nós encerramos o dia de hoje, mas amanhã continua. Amanhã é o grande dia, como os devotos sempre dizem, é o dia da procissão, é o dia da caminhada, é o dia onde a multidão realmente se concentra aqui no santuário. Então, nós teremos a Missa da Alvorada às 5 da manhã, os jovens que vão buscar Nossa Senhora na Catedral, às 6h30, os jovens saem da Basílica e vão até a Catedral. E de lá para cá, às 8h30, vem a grande procissão, onde esperamos milhares e milhares de fiéis, né, caminhando com a Mãe Medianeira, e esse ano ela vai ser carregada nos ombros do nosso povo. Porque nós sentimos que a mãe precisa caminhar com o seu povo. Então, esse ano temos esta novidade também, né. E chegando aqui, temos a Missa Solene, às 10 horas da manhã, com Dom Beto Breis, que vai celebrar a Romaria este ano, arcebispo de Maceió, com celebrada por todos os bispos, padres, né, que estão aqui conosco nesses dias de Romaria, nesses dias de festa. E assim nós seguimos a programação à tarde, temos mais uma Missa da Saúde, às 15 horas, e às 18 horas, aí o canto e convite para todos, aqueles que acompanham a TV Aparecida, nós vamos estar celebrando a Missa de Encerramento, com a transmissão para todo o Brasil da TV Aparecida, que nós agradecemos por esse carinho, por essa parceria de estarem conosco, levando todas as informações, toda a nossa caminhada, para que a Romaria, além de ser uma Romaria estadual, seja também uma Romaria nacional, porque somos todos devotos de Nossa Senhora, e ela é a Mãe de Jesus e a Nossa Mãe. Ah, que maravilha! É o Brasil todo ligadinho pela TV Aparecida, aqui nessa festa, direto do coração do Rio Grande do Sul, e você é convidado também para participar, para conhecer esse belíssimo Santuário Basílica da Mãe Medianeira de Todas as Graças. Como vocês dizem aqui, Padre Cristiano é a casa da mãe, sempre tão bela, tão hospitaleira, tão acolhedora, gente, quer agradecer muito mais uma vez o convite, acolhida a nós, somos parceiros, vocês estão vendo o Padre Cristiano dizendo, o Padre Marco Aurélio, o querido reitor lá do Santuário Basílica, do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás, lá no coração do Brasil, os missionários redentoristas pela TV Pai Eterno. Olha que benção a nossa congregação, gente! Estamos levando em frente, estamos sempre em missão. Padre Cristiano, para a gente encerrar, como é que há alegria em acolher os peregrinos, em perceber que eles vêm aqui por causa da esperança e para renovar a esperança? Com certeza, irmão, isso enche o nosso coração de alegria, quando a gente vê tantos fiéis chegando e de tantas formas se dirigindo à Nossa Senhora, indo até o quadro, tocando, as mães que levam suas crianças para tocar, isso faz realmente a gente entender que a nossa missão é preparar bem os espaços para que todos se sintam acolhidos e que as pessoas vindo aqui voltem mais felizes, voltam renovados na sua fé. Isso nós queremos que todo o Brasil experimente isso, por isso amanhã a Missa das 10 será transmitida pela TV Pai Eterno, às 18 pela TV Aparecida, para que essa devoção se expanda cada vez mais, para que os devotos venham ao santuário, assim como visitamos tantos santuários do Brasil, o Santuário da Medianeira quer ser sempre mais esta casa da hospitalidade e da espiritualidade. Então o nosso sentimento é de gratidão por tantas pessoas que caminham conosco, por tantos voluntários, por tantos peregrinos que vêm a esse santuário. Obrigado a você que está nos acompanhando e se você ainda não conhece o Santuário da Medianeira em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, venha nos conhecer, aqui é o coração do Rio Grande, aqui é a casa da mãe e é também a casa dos filhos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas pela TV Aparecida e fica o convite para você também organizar a sua Romaria sempre no segundo domingo do mês de novembro, não é, Padre Cristiano? Padre Cristiano, está valendo a pena perder os cabelos da cabeça, não é? Com certeza vale a pena, porque a gente vê a alegria das pessoas que vêm até o santuário. E quando a gente compreende que é pela fé, nós temos duas pesquisas já, e 98% das pessoas vêm pela fé. Elas vêm à Romaria porque elas têm um pedido, um agradecimento, elas têm algo para buscar nesse encontro com a mãe. Então isso nos faz valer a pena, todo o trabalho, todo o esforço, todo o cansaço vale a pena e isso se torna alegria e esperança para a nossa missão, mas também para a missão da igreja aqui em Santa Maria. Obrigado, Padre Cristiano, que você continue muito cheio de vida, abençoado pela Mãe Medianeira de todas as graças, ele tão acolhedor, um reitor tão dinâmico, tão missionário, organizando aí um batalhão, um mutirão de gente nas equipes, os guardiões do santuário, todo o povo aqui de Santa Maria trabalhando para fazer a 81ª Romaria Estadual da Mãe Medianeira. E você, pela TV Aparecida, com o Sábado no Santuário, está tendo a oportunidade de conhecer esse povo querido daqui. A nossa gratidão e também nossa saudação. Tanta gente aqui de Santa Maria dizendo, olha, eu acompanho vocês pela TV Aparecida. Ô Rio Grande do Sul, querido, vocês que são de cidades próximas, venham para cá rezar amanhã nesta festa conosco. Voltamos aí para Aparecida, para o Santuário Nacional, aqui direto do coração do Rio Grande. E daqui a pouquinho a gente volta com outras informações da Romaria, para você conhecer um pouco mais dessa bonita história. E ao final do programa a gente vai terminar lá diante desse quadro da Mãe Medianeira de Todas as Graças, levando a sua intenção e pedindo muitas graças para você, para a sua família, para a nossa família dos devotos, que possibilita a gente estar aqui. Família dos devotos, que com o Santuário Nacional ajudou o Rio Grande do Sul naquela catástrofe no mês de maio, graças à sua generosidade. Ô gente, a festa tá linda. A Mãe Medianeira nos ensina a rezar, é o ano da oração, e a Mãe Medianeira nos faz sempre peregrinos da esperança. Salve a rainha do povo gaúcho! Viva! Viva a nossa rainha! Agora aqui, de Aparecida, vamos voltar para o Rio Grande do Sul? Isso, do Pátio das Palmeiras aqui, nós vamos voltar lá para a terra querida, lá para o Rio Grande do Sul, com a Camila Moraes, não é isso? Santa Maria! Santa Maria! Irmola, Camila Moraes, direto de Medianeira. Isso mesmo! Reza a Nossa Senhora por nós aí. Isso mesmo! Olha só, a gente saiu de Aparecida, mas a Aparecida vem com a gente por todos os lugares. Olha quem tá conosco aqui, Nossa Rainha Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, nesse lugar especial, aqui no Santuário Basílica da Mãe Medianeira, tem um espaço reservado para Nossa Senhora Aparecida, que veio aí de Aparecida, né, Irmola? É isso mesmo! Teve um dos anos aqui, logo quando a gente veio para a Romaria Estadual da Mãe Medianeira, o Santuário Nacional enviou de presente aqui para Dom Leomar Brustolim, para toda a Arquidiocese de Santa Maria, a imagem facsímile da Senhora de Aparecida. E olha a criatividade, gente! Olha o que esse povo da Basílica da Medianeira fez para Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Olha que monumento lindo! Virgem Mãe Aparecida, rogai por nós! Vamos saudar a Padroeira do Brasil com a salva de palmas! Viva! Viva a Senhora Aparecida! Viva! Ela tem um espaço aqui na casa da Mãe Medianeira, sempre tão bela e tão hospitaleira, e com esse rosto jovem aqui, Camila! Mas a gente ensaiou, né, o Sabador! No Santuário! E onde tem jovem, tem alegria e tem brincadeiras. Vocês estão vendo esse padre aqui ao meu lado? Ele é um padre jovem, feliz, animado, e ajuda a juventude também, né? Padre Júnior, bem-vindo ao Sábado no Santuário. Bom dia! Bom dia, bom dia a todos os amigos da TV Aparecida. É uma alegria estarmos todos como jovens em Romaria aqui no Sábado no Santuário. O padre Reinaldo, e eu achei um padre maior que eu aqui, viu? O Reinaldo e o senhor iam bater na cintura do Júnior aqui, viu? Mas nós estamos mais jovens que ele, ele já passou dos 40, viu? Mentira, né, padre Júnior? Fala a sua idade, padre Júnior, verdade, ele é novo. 29 anos. Quantos anos de padre, padre Júnior? Vou fazer 3 anos agora em dezembro. Vale a pena essa vocação sacerdotal? Olha, como é tão bom, se eu soubesse assim, eu tinha entrado uns 2 anos antes no seminário. Entrei com 14 anos, hein? Que bonito, que bonito, gente. A vocação acertada é vida feliz. O que é bonito, irmão Alan, é que assim, os jovens aqui, eles se movimentam, eles participam, eles trabalham aqui, não é isso, padre Júnior? É verdade. O grande diferencial da Romaria da Medianeira é porque ela conta com a colaboração de tantos rostos jovens que podem trabalhar na hospitalidade e na espiritualidade dessa Romaria. Todos os romeiros que vêm a Santa Maria encontram nos jovens um singelo de... Posso ajudar? E aí, já viu, né? A aventura tá feita. Então vamos conhecer esses jovens. Primeiro eu vou pro lado de cá. Seu nome? É Christian. Você é daqui da Basílica da Mãe Medianeira? Isso mesmo. Maravilha. Você, qual é o seu nome? Everton. Você é o nome da quem? Sim, sou seminarista aqui de... Você é a idade? Qual ano? Estou no primeiro de filosofia, primeiro de discipulado. Tá feliz? Claro, estamos todos felizes. Eu também ingressei com 26, 27 anos hoje, estou com 28. Então é uma vocação mais ou menos adulta, né? Mas já também, já fiz de tudo, trabalhei, enfim. Mas agora estamos no novo caminho. Essa caminhada vocacional, que bonito. E você, querida, o seu nome? Isabela. E você é daqui do santuário? Sim, daqui mesmo. E seu nome? Eu sou Luiz Arthur. Também daqui? Também daqui, todos aqui. Vocês são da animação, é isso? Isso, nós estamos na parte da animação. Hoje temos várias atividades voltadas aos jovens. E amanhã também a Romaria, jovem, que vai ao encontro da mãe, que sai lá na catedral. Então amanhã, pela parte da manhã, sai um pessoal animando com todos os jovens. Vão ao encontro da mãe medianeira lá na catedral. Onde vem juntos todos com a processão depois. É bonita demais, né? E a Isabela parece que é médica. É médica? Doente de medicina. Olha aí, gente. Gente, que maravilha. Quantos anos você tem? Eu tenho 22. Gente, jovem, ativa na igreja. Que maravilha, parabéns. Obrigada. Gente, ó, uma turma boa. Agora, esses daqui são aqui do santuário. E aqui, jovem, vem de todas as partes aqui da região, do coração do Rio Grande do Sul. Essa turma veio de outros lugares, não é isso? Como é seu nome? Bom dia. Bom dia, Emily. Você veio de onde? De Tupã-Siretã. É outra cidade? Outra cidade perto daqui. E vocês se organizaram pra participar da Romaria? Sim. Maravilha. Seu nome, querida? Bom dia. Meu nome é Cláudia. Vem de Tupã. Tupã-Siretã também. Quantos que vieram? Nós estamos em 15. Que ótimo. Seu nome? Meu nome é Pietro. Vem de Tupã? Isso. Eu tô também. Ó, que maravilha. Seu nome? Meu nome é Ana. Vem de lá também? Não, vem de São Pedro do Sul. Que ótimo. Seu nome? Eu sou o Victor. Eu sou na Trote Campinas, mas já resido aqui há 10 anos já. Ah, que maravilha. E ó, nós vamos brincar agora. Vamos lá, irmão? Ó o nosso jovem da igreja. Vamos dar uma salva de palmas pra juventude. Jovens em Romaria aqui na Medianeira. Então nós vamos fazer o seguinte. Do lado de cá tem os jovens aqui do Santuário da Mãe Medianeira. Do lado de cá tem os jovens lá de Tupã. Combinado? Quem vai ganhar? Tupã! E o Padre Júnior vai poder falar se eles acertaram ou não. Um representante de cá, um de cá pra tirar para o ímparo e ver o que é que começa. Vamos lá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Parou, ímpar? Ímpar. Par. Valendo! Quem ganhou? Três. Você ganhou. Quem ganhou? Ímpar. 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 É? Você ganhou. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, meu jovem. Três. Três, vamos lá. Três. Vamos fazer a pergunta. Quem vai falar se tá certo ou errado, o Padre Júnior? Em que dia de 1942 Nossa Senhora Medianeira foi proclamada Padroeira do Estado do Rio Grande do Sul? Que dia, hein? Doze de outubro, vinte e cinco de outubro ou nove de novembro? A, B ou C? Doze de outubro, vinte e cinco de novembro ou nove de novembro? Doze, vinte e cinco de outubro ou nove de novembro? Vinte e cinco de outubro? É? Será? Padre Júnior. Doze de outubro, Padroeira do Brasil. Hoje é nove de novembro. Padre Júnior. Naquela ocasião, nós tínhamos recém-vivido uma grande enchente aqui no Rio Grande do Sul e aí Dom João Becker chamou todos os bispos gaúchos e disse assim, olha, nós temos... Maria protegeu o Estado, temos que declarar a Padroeira do Estado. E aí foi no dia vinte e cinco de outubro, certo? Aê! Viva a rainha do povo gaúcho! Viva! Agora, a turma do lado de cá, qual ficha? Um, dois, quatro ou cinco? Quatro aqui. Quatro. Quatro. Vamos lá então, ficha número quatro. A pergunta é... Em que ano foi realizada a primeira festa da Medianeira e a primeira Romaria Diocesana? letra A, 1910, B, 1920 ou 1930? Fácil, hein? Será? 1930? 1930? Certeza? Foi aquela revolução, será? 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 Padre Júnior! Ah, teve uma revolução no Brasil inteiro naquele ano, todas as forças militares aqui em Santa Maria, uma grande potência militar, um quartel contra a Brigada e bem no meio estava a Catedral e se começasse a explodir bombas, ia destruir a Catedral, ia morrer gente. Um grupo de 23 senhoras fazem o trajeto da Catedral até o Seminário São José, onde tinha um padrezinho novo, de 23 anos de idade, que pregava sobre a Medianeira. E que ano era? 1930. Certa resposta! Agora a última pergunta é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, quem responder primeiro ganha, combinado? Vamos lá! Em que ano foi realizada a primeira Romaria Estadual da Medianeira? Ah, 1940! O Padre Júnior fica aqui na frente, quem bater primeiro na sua mão... Não, vira pra câmera, fazendo favor, isso! Quem bater primeiro na... Em que ano foi realizada? Ela não pode, gente, que ela é muito... Ela vai conseguir! As duas ficam! Ó, em que ano foi realizada a primeira Romaria Estadual da Medianeira? Em 1940! 1943! Ou mil... As duas mãos! Ou 1945! Valendo! Acho que foi do lado de cá! Foi! Vamos lá! Em que ano foi a primeira Romaria Estadual? Pode dar as opções também? De novo? Nem sabe o que ele foi! Vamos lá! Por favor! 40, 43 ou 45? 43! E aí? Você acha que é o quê? 43! Então, aqui todo mundo ganha! Essa juventude sabe! Essa juventude é da Medianeira! Olha, a gente quer agradecer muito a participação de vocês aqui! Muito obrigada por participar e parabéns por serem jovens de Maria, estarem aqui engajados! Mas pra gente encerrar, né irmão, a gente combinou o nosso hino aqui, não é isso? Vamos juntar mais, vem mais pra cá! Vamos juntar todo mundo, pode ir pra frente, pra frente! É o bonito hino que amanhã, 6 horas da tarde, ao vivo, a TV Aparecida vai transmitir pro Brasil todo, a Santa Missa da Romaria da Medianeira! É um hino belíssimo, é sempre Nossa Senhora Mãe de Jesus, não é isso? Como é que é, minha gente? És rainha do povo gaúcho, coroada de glória e esplendor, sorpo, pampa e estrela da querência, és farol onde brilha o Senhor! Medianeira agora! Medianeira de todas as graças, quando a terra derrama os céus, esperança! Que alegria! Ó, eles estão lá, gostei de ver essa juventude, e o padre que é maior que o irmão Alan, padre! Pois é! Nossa, dá pra fazer uma escadinha se eu ficar perto dos dois! Ô Camila, amiga, põe o irmão Alan do lado do padre aí pra gente ver o tamanho deles! Ó, peraí, estão pedindo ali no estúdio, irmão Alan, padre júnior, pra gente tirar ali, como que chama o VAR? Vamos lá, padre Reinaldinho, sua opinião! Aqui debaixo eu tô vendo que o padre júnior é maior! Muito bom! É, né? Ganhou! Quantos metros, padre júnior? Um metro e cem! Um metro e cem! Um metro e cem! Perdi, perdi, perdi! Um metro e dez, né? Quantos metros eu tenho? Um dia eu conto, um dia eu conto! Muito bom! Um beijo pra vocês! Que legal ver a juventude, todo mundo se divertindo, né padre? Show de bola! Eles acertaram, arrasaram! Tá então pra Santa Maria? Isso! Agora o irmão Alan vai falar um pouquinho mais sobre a Nossa Senhora Medianeira, vai nos colocar pertinho da imagem da Nossa Senhora, eu acredito! Que benção! Irmão, Camila, vocês assistiram o jogo dos copos? Vocês acham que eu fui bem, meus amigos? Minha amiga, eu estava aqui torcendo por você e tenho certeza que você arrasou, viu? Só vamos treinar um pouquinho mais, porque quem sabe na próxima os copos não caem assim, mas é que na torcida você arrasou, viu? Olha, Leopardo e Reinaldinho, deu uma força pra você, isso é que é importante! É alegria missionária, é assim que a gente constrói juntos, não é mesmo? Formamos um só corpo missionário, a gente diz assim, da nossa congregação. Pois é, padre Reinaldo, e nós estamos aqui agora, bem pertinho desse que é um dos lugares mais visitados aqui do Santuário Basílica da Mãe Medianeira de Todas as Graças, é o quadro original, não é? A Mãe Medianeira está assim nesse quadro, dizendo ali, a vontade de Deus é que recebamos tudo por Maria. Vejamos aí que bonito que é a intercessão de Maria em nossas vidas. Ela que tem duas tarefas principais na igreja, trazer Jesus para nós e levar toda a comunidade para Jesus. E aí em Aparecida, nós também temos, assim como o Santuário da Basílica da Mãe Medianeira recebeu uma imagem facsímile de presente, aí também em Aparecida, na nossa Academia Marial de Aparecida, na exposição, nós temos um quadro réplica desse, da Mãe Medianeira de Todas as Graças, nesse desejo de que a experiência da Romaria desse ano aumente a nossa fé, anime a nossa esperança, nos faça crescer na caridade. Nós saudamos a Rainha do Povo Gaúcho, dizendo, salve Rainha, esperança nossa. Isso mesmo, é o tempo escolhido para esse ano, para essa festa tão bonito, com tantos significados. E sabe, minha gente, Nossa Senhora é a mesma, é a mesma aqui, é a mesma em Aparecida, é a mesma lá em Lourdes, é a mesma Nossa Senhora, mas cada lugar tem um título diferente, de acordo com a realidade, de acordo com a sua manifestação junto àquele povo. E aqui é a Medianeira de Todas as Graças. Nosso convite para você visitar esse santuário tão bonito, com tanta mística, com tanto significado, venha visitar aqui o Santuário da Mãe Medianeira, no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. O acesso é muito fácil, tanto por via terrestre, quanto via aérea. Você que é da região, dá tempo de vir aqui amanhã, celebrar a Virgem Maria, a Mãe da Medianeira, de todas as graças, né, irmão Alain? Isso mesmo, nós chegamos ali em Porto Alegre, na capital gaúcha, aproximadamente aí nós estamos, se fosse por veículo terrestre, ônibus, rodoviário ou de carro, aproximadamente 4 horas da capital gaúcha, e em Porto Alegre o aeroporto internacional, depois de toda aquela catástrofe que sofreu também, recentemente voltou a funcionar. E aqui em Santa Maria também há um pequeno aeroporto, o que facilita, a gente veio de Porto Alegre aqui para Santa Maria. E você dizia dessa religiosidade popular, dessa piedade, aquilo é uma característica muito bonita do devoto, da Mãe Medianeira de todas as graças. O toque, as flores, a oferta das flores, o gesto, o carinho. Essas flores todas já chegaram, né, irmão? Que são os devotos que trazem para Nossa Senhora. Tudo isso é para dizer, quanto amor nós temos a Mãe de Jesus e Nossa Mãe, aqui, venerada, honrada nesse título, a Medianeira de todas as graças, também proclamada esse ano pelo Papa Francisco como a Rainha do Povo Gaúcho. para saber que, em Nossa Senhora, nós temos consolação, que a Mãe nos reúne, nos cobre com o Seu manto protetor, nos acolhe em Seus braços maternos. Ela é sinal de esperança, segura e consolação para todo o povo de Deus, para que nós sejamos discípulos missionários do Teu Filho Jesus. A Mãe Medianeira de todas as graças, como outrora, na Revolução de 1930, nós suplicamos a paz. A Mãe Medianeira de todas as graças, nós pedimos, nós saudamos e queremos que ela renove a nossa esperança. Mãe Medianeira, acolhei a todos os devotos, todos os seus romeiros, esse povo bom de Santa Maria. Mãe Medianeira, acolhei a todos aqueles que estão rezando conosco, estão acompanhando o sábado no santuário, hoje aqui na sua casa, tão bela, tão hospitaleira, pela nossa TV Aparecida. Mãe Medianeira, faça com que todos nós sejamos peregrinos da esperança, que não nos falte a graça da esperança. Por causa da esperança, os romeiros, os devotos, se dirigem a este santuário e a todos os santuários marianos do mundo. Que Nossa Senhora proteja a todos nós, proteja você que estará conosco fazendo festa nessa 81ª Romaria Estadual da Mãe Medianeira. Venha você também, como disse a Camila, especialmente as cidades aqui vizinhas do Rio Grande do Sul. Estamos no coração do Rio Grande. E um agradecimento muito especial à nossa família dos devotos, você que é da família dos devotos aqui da região, você que colabora conosco, nosso muito obrigada a você que faz parte da nossa família. A gente saúda aqui as pessoas da nossa família dos devotos aqui da região, porque nós encontramos com muitas pessoas que falaram, eu sou da família dos devotos, eu participo. Mas um agradecimento muito especial a toda a nossa família, que contribui porque é com a sua generosidade. Nós estamos aqui, o Santuário Nacional também pôde fazer uma grande doação durante as enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Então, a sua doação faz diferença na vida de muitas pessoas. Nosso muito obrigada. E o nosso convite para que amanhã, 10 para 6 da tarde, você liga a TV Aparecida e reze conosco direto aqui de Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul. Unidos, a gente saúda a Mãe Medianeira de Todas as Graças, dizendo, salve Rainha, nossa esperança. Mãe Medianeira de Todas as Graças, rogai por nós. Esse foi o sábado no Santuário, aqui no coração do Rio Grande, hoje também. A gente volta aí para Aparecida. Lelezinha, um beijo para você, rei, beijo também. Semana que vem a gente está aí. Beijo, minha amiga, irmão. Muito obrigada, viu, por vocês fazerem a gente se sentir também presente nessa festa tão bonita da Mãe Medianeira. Obrigado pelas orações, pela presta e pela família dos devotos, pelos devotos de Nossa Senhora que estão nos acompanhando no dia de hoje. Legenda Adriana Zanotto